O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal deve aguardar até quarta-feira da semana que vem para enviar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Por isso, nós vamos ao vivo à Brasília para falar com a repórter Joconda Brasil, que está acompanhando tudo de lá. Boa tarde, Joconda. Oi, Sandra. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro Edson Fachin disse que seria cabível o encaminhamento imediato da denúncia contra o presidente Michel Temer para a Câmara, que tem que autorizar a abertura de processo contra o presidente. Mas que, por respeito ao plenário do Supremo Tribunal Federal e também por uma questão de segurança jurídica, vai esperar o resultado do julgamento, que está marcado para a próxima quarta-feira, sobre a validade da delação da JIF, que foi usada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para formular a denúncia contra o presidente Michel Temer. Fachin disse que é razoável e recomendável aguardar o resultado desse julgamento, mas que isso não significa que o andamento da denúncia esteja parado. O documento tem mais de 240 páginas e detalha a atuação do grupo, que, segundo Janot, atua há mais de 10 anos no centro do poder de uma organização criminosa. A denúncia é baseada em vários elementos da investigação concluída na terça-feira pela Polícia Federal no inquérito que foi aberto para apurar a formação de organizações criminosas dentro de partidos como o PMDB e também levou em conta uma série de depoimentos e documentos entregues por delatores ouvidos desde o início da Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa diretamente o presidente Michel Temer de ter cometido o crime de obstrução de justiça e organização criminosa. Janot se refere a Temer como o líder de uma organização criminosa, que age de forma coordenada de 2006 até os dias de hoje e que permitiu que os denunciados recebessem ao menos 587 milhões de reais em propina. A estrutura para arrecadar a propina, segundo a Procuradoria, foi montada em empresas públicas como Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. Rodrigo Janot afirma que essa estrutura era ainda maior com a participação de integrantes do Partido Progressista e do Partido dos Trabalhadores nos governos Lula e Dilma. Mas com a chegada de Michel Temer ao poder em maio do ano passado, o PMDB da Câmara ganhou papel de destaque. De acordo com o Procurador, assim que Temer assumiu a presidência da República, o grupo passou a dividir os órgãos públicos entre seus integrantes e aliados. Janot relata que no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente a divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público e que a divisão dos cargos tinha como objetivo administrar orçamentos e interesses economicamente relevantes de forma a possibilitar, no âmbito dos órgãos e empresas públicas, um sistema de arrecadação de propina. Num dos trechos da denúncia, Janot diz que Temer é a pessoa que dava a necessária estabilidade e segurança ao aparato criminoso, figurando ao mesmo tempo como cúpula e alicerce da organização. O núcleo empresarial agia nesse pressuposto de que poderia contar com a descrição e, principalmente, a orientação de Temer, que não agia sozinho. A denúncia também acusa os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, além do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures, pessoas que o procurador afirma que têm relação próxima com Temer e que, por isso, nunca precisaram de intermediários nas conversas diretas com o presidente. Eram eles que, de acordo com Janot, mediavam as negociações com os núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a respeito dos assuntos ilícitos de interesse direto de Michel Temer, que, por sua vez, tinha o papel de negociar junto aos demais integrantes do núcleo político da organização criminosa os cargos a serem indicados pelo seu grupo e era o único do grupo que tinha ascensão sobre todos. Janot afirma que os encontros que envolviam a participação de Michel Temer eram feitos em regra no Palácio do Jaburu, quando aconteciam em Brasília ou em seus escritórios em São Paulo. Rodrigo Janot pede uma pena maior para o presidente Michel Temer, apontado como o líder do grupo. No caso de organização criminosa, a pena pode variar de três a oito anos de prisão e multa. Janot pede ainda a perda do cargo para os denunciados que estejam no governo ou que tenham mandato eletivo. O Palácio do Planalto divulgou nota em que afirma que o Procurador-Geral da República continua sua marcha irresponsável para encobrir suas próprias falhas. Ignora deliberadamente as graves suspeitas que fragilizam as delações sobre as quais se baseou para formular a segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Finge não ver os problemas de falta de credibilidade de testemunhas, a ausência de nexo entre as narrativas e as incoerências produzidas pela própria investigação, apressada e açodada. Ao fazer esse movimento, tenta criar fatos para encobrir a necessidade urgente de investigação sobre pessoas que integram sua equipe e em relação às quais há indícios consistentes de terem direcionado delações e, portanto, as investigações. Ao não cumprir com obrigações mínimas de cuidado e zelo em seu trabalho por incompetência ou incúria, coloca em risco o Instituto da Delação Premiada. Ao aceitar depoimentos falsos e mentirosos, institui a delação fraudada. Nela, o crime compensa. Embustes, ardis e falcatruas passaram a ser a regra para que se roube a tranquilidade institucional do país. A nota segue afirmando que a segunda denúncia é recheada de absurdos. Fala de pagamentos em contas no exterior ao presidente sem demonstrar a existência de conta do presidente em outro país. Transforma a contribuição lícita de campanha em ilícita, mistura fatos e confunde para tentar ganhar ares de verdade. É realismo fantástico em estado puro. O Planalto finaliza dizendo que o presidente tem certeza de que, ao final de todo esse processo, prevalecerá a verdade e não mais versões, fantasias e ilações. O governo poderá, então, se dedicar ainda mais a enfrentar os problemas reais do Brasil. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis se manifestar sobre as declarações do presidente Temer. O PMDB disse que a denúncia é mais um ato de responsabilidade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que a Justiça e a sociedade saberão identificar as reais motivações do Procurador. O PT disse, em nota, que a Procuradoria-Geral da República volta a citar o Partido dos Trabalhadores sem apresentar provas e que a acusação é sem fundamento. A assessoria de Furnas afirmou que sempre esteve à disposição da Justiça para prestar todas as informações necessárias ao esclarecimento da questão e que tomará as medidas cabíveis de acordo com a conclusão do juízo. A Caixa Econômica Federal afirmou que colabora com as investigações e que suas operações obedecem rígidos padrões de governança corporativa. O Ministério da Agricultura informou que o processo se refere a período anterior ao da atual gestão. O Partido Progressista e a Petrobras não se manifestaram. E nós não conseguimos contato com a Secretaria de Aviação Civil nem com o Ministério da Integração Nacional.